Aqui de gás, vamos jogar pra valer. Eu quero começar a sala de servidor. Sabe o que eu queria jogar? Eu queria jogar de Kaid, velho. Colocar nele. Essa aqui. Olo, nananã. Tá certo aqui essa arma. Tá certa essa arma. C4. Show. Por que eu vou de Kaid? Pra poder distribuir esse choque por cima, porque os caras já não tem Thatcher. Se por acaso a Twitch entrar e for bandit ali... Bandit não. É bandit. Ela vem muito rápido. O choque. O Kaid dá uma bugadinha na mente, entendeu? Se não me engano, daqui. Dá pra tacar um choque extra ainda. Vamos ver se rola. Não me engano, se eu mandar ela aqui, assim, ó. Deixa eu ver. Acho que tem que ser tipo aqui, assim, ó. Errei! Volta! Volta! Eu errei! Ah, não. Deu bom. Pegou naquelas duas ali, ó. Ah, sério, mano? Caralho, os caras full troll, mano. A arma do Kaid é boa também. Mas vou ter que jogar mais cravado, né? Ah, mas pegou aqui, mas não pegou aqui. Talvez tivesse um pouquinho mais pra cá, assim, ó. Mas tudo bem. Boa! Um belo Keston. E aí, se foi ruim, né? Reload! Ah, que mentira. Eu morri pro lag, mano. Será que ele me viu e eu não vi ele, talvez? Ah, que raiva, velho. Forcei muito, guys. Tchau. 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 Boa. Ah, tinha outro. Putz. O maluco pegou o refregue, velho. Nossa, linda bala. Ai, tem mais um. Caralho, esse maluco jogou fino, velho. Ainda bem. Opa. Tá por fora dele, né? Caralho, esse maluco jogou fino, velho. Só aqui, ó. Ouvi o passinho, pá. Ouvi o passinho, pá. Ouvi o passinho, play. E aí, ficou pá, pá, play. Você viu? Pô, humilde. Brabo, vambora. Muito obrigado, meu amor. Ah, delicinho o lanche, hein? Puta vida. O cão ficou. Vem, buddy. Vem. Vem. Vai que acabou a comida. Vai, ó. Ali, ó. Sacadinho. Vem. Vai. Ai, não peguei ninguém. Na real, eu devia de Valk, sabia? Ai, ai, mas tudo bem. Mano, não é tortura nenhuma jogar no test server, sabe? Assim, a questão do lag é um problema, né? Muitas vezes sua bala não pega, tal. E muitas vezes também... Eu culpei agora, mas foi burrice minha. Você tem que mudar seu mindset de jogo pra jogar com lag. Mas, mano, eu sou tipo, sei lá, um dos... Eu vou dizer um dos únicos, mas eu não conheço outro nenhum produtor de conteúdo que tá trazendo... Que tá jogando aqui, tá ligado? E a minha parada é trazer um conteúdo diferente pra vocês. Oiê! Então, assim... É... É óbvio que eu gostaria de estar jogando com menos lag. Mas tem dois fatores. Um, eu gosto de ter os operadores novos. Eu tô gostando das coisas que mudaram da DLC. Os personagens que estão com granada e tal. Então, assim, então... Não tá trazendo sofrimento porque eu tô curtindo o jogo aqui. O lag. Acaba que eu sou a única pessoa que tá produzindo, pelo menos no Brasil, produzindo conteúdo de test server, tá ligado? Ah, mano, eu tenho que me sacrificar um pouquinho a mais? Tenho. Pra não apanhar do lag. Mas... Tudo bem. Não tem problema, não. Teste é o test server, né? O servidor de testes. Então, tipo assim, é um sacrifício. Mas é um sacrifício que não... Não me doa de fazer, não, sabe? Tá suave. Eu tô curtindo o jogo. Vocês têm um conteúdo, pelo menos, um pouco diferente. Tem mais um cara aqui. Tudo na vida tem pós e cron. Tem pós e contras. Você negar a existência dos contras é ruim. Você precisa, né, sempre assumir aí que tem um lado negativo na parada. Agora, se você souber identificar os positivos também... Ah, caralho. Vou pro bomb. Meu time entrega essa porra. Ah, caralho. Beleza. O cara tá levando meu time inteiro, velho. Boa. Nice. Nossa, olha que vacilo. O cara não viu ele. Nossa, que vacilão. Boa, o Castle aí... Mano, o Castle representou, velho. É a sala de segurança mesmo. Tem que ser. Me veio uma ideia meio merda na cabeça. Arriscarei. Arriscar-ei. Cara, não pode fechar isso aqui, porque essa porta aqui tá open. Vou fechar essa parede aqui, pode encher o saco. Vou fingir que vou ficar na base. Deixa o narrador falar. Um, dois, três, quatro. Não deu. Ah, eu pensei que ia rolar uma Marotades, hein? Tô de acog. Isso é um leve limitador. Reload-ei! Outra coisa boa também de jogar aqui Eu posso fazer live sem delay Live de rainbow sem delay Só jogando assim Outra coisa boa Outra coisa boa Outra coisa boa Nossa Nem ferrando velho Ninguém Mano, o cara pegou nós dois de costas Nossa, que jogada linda O maluco jogou fino O maluco jogou fino demais Caralho, ficou eu e o Nossa, que vacilo Velho, velho Nossa, que vacilo Cabo loser Caraca, isso foi muito vacilo Velho, isso foi muito vacilo Eu estou indignado Nossa, que erro Caraca, eu tinha que ter recuado Ficado naquele mesmo canto que estava a minha câmera E mirado ali Não tinha Nossa, que entregada Nossa, que entregada Velho Dois bocó Olhando pra mim na porta Mano Mano Nossa, que vacilo Vacilo E eu não escutei barulho Velho Caraca E tinha arame, tinha tudo O maluco veio Caralho Essa foi vacilo Mano Puta, essa foi muito vacilo Dá pra ter ganhado Mas é muito fácil Tudo bem Segue o baile Tudo bem Segue o baile Não tem probleminha Não, era óbvio Eu também previ Mas eu pensei que ia dar pra ouvir barulho Sabe Pensei Tipo, mano Se ele vier por ali Vai dar pra ouvir Nossa, jamais Eu pensei que eu estava totalmente entregue Daquele jeito Eu estava totalmente entregue E foi exatamente aquele ponto Que eu estava olhando o tempo inteiro Só que eu estava preocupado Com o cara vir de um ângulo Nada a ver Um ângulo que ele com certeza Não viria Caraca, olha aqui Uma fita verde Deixando minha mão invisível Ó Isso é legal, porra É um efeito legal Ó Foi vacilo Foi vacilo pra caralho Ai, ai Ah, eu escutei um zumbidinho Da bala Pior Pior é que Esse bomb é um saco De atacar A gente podia estar de 3x0 Agora e perder esse round De boa Só que agora a gente provavelmente Vai perder esse round E vai jogar pra 2x2 Ou seja Uma partida aqui na real Estava fácil Ficou insta difícil Que merda, né Isso é Rainbow Six Siege Meu amigo Você menos espera Pai Foi, foi, foi Foi Varsílio Foi Varsílio Foda-se Tempo de reação Muito lento, né Mano Olha, o boneco Fica 2 minutos parado Nossa Pegou Ah, ele tirou Ele está na câmera Nossa Ah, eu decidi arriscar Eu podia ter dronado Eu podia ter feito isso direito Mas eu falei Não, eu quero fazer cagada Cara, granada Granada Freg, freg, freg Freg, amigão Meu amigo Cara, não controla o recoil não, velho Ele clica e deixa Nossa Nossa 8 de vida, velho Hum, não sabia da onde Não, mas tudo bem Esse round aqui já é perdido Então Esse round Este round Já era um round perdido Entendeu Porque esse ponto É meio merda de atacar mesmo Agora os outros A gente tem que ganhar O próximo vai ser embaixo Embaixo Dá pra botar uma pressãozinha de buck Tem que limpar em cima ali Limpar e fight in the hole, my friends Toxicíssimo O pior é bem Esse mal aqui joga muito bem Muito bem, viu Muito Muito bem Cara, eu não vou adiando aqui Porque aqui é corredor, velho É 15 corredor Corredor eu poderia abrir Não Eu vou tentar abrir em cima Mas é que eu poderia muito abrir por baixo Mas eu vou nessa abrir por cima E na próxima Eu tento mandar um montar Um montar Um montar aqui por baixo Acho que é uma boa ideia Se a gente não ganhar 10 segundos Cara, é real que eu não vi Nem barulho Ai, minha nossa Aí me surpreenderam Tá embaixo não Tá no outro prédio Sus da porra Tem mais um Tá muito miado Tem mais um Tem mais um Tem mais um Ai, os gana não mata A gente me recuou, mano Ai, olha Não mataram esse Mose, guys Essa parede de vara Ah, boa Esse Mose joga demais Esse Mose joga demais, velho Que trapalhão Muito boa Eu imaginei a música Por baixo Por baixo Ah, vou só fazer isso aqui Pra ficar invisível Tropa do barulho Ai, ai, ai Hum, frost é um problema, hein Puta O cara da equipe O cara da equipe já deu a call de frost Frost é um problema Eu acho que a frost colocou uma trap ali onde eu queria entrar É um problema É um problema É um problema Isso, certinho Eu pinguei ele porque eu queria que ele corresse É isso aí Consegui, por favor Eu estou Você o encontrou Você tem o certo A bomba Você tem que encontrar A bomba Frente Uma bomba 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 Frente Frente We move carefully. Uh, boa. Cara, não fiz nada. Só fiquei botando pressão de escudo. Esse maluco joga demais. Esse isque, não dá. Não dá. Esse maluco é pro league. Olha, mano. Ele se movimenta muito bem. Ele atira muito bem. Mano, entrei na mochilinha do isque, velho. Whisque. Do whisque, entendeu? Rapaz, foi bom. Enfim, fizemos nossa parte. Ganhamos. Uma boa partida, rapazes.